Doutor Eduardo Greco hoje está com a gente para um assunto tão sério. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Te agradeço. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que as pessoas têm vergonha em falar em gases? É, eles ficam... Fezes e gases. Parece que as pessoas não acham que isso é normal e acontece com todo mundo. Totalmente normal, né? Fisiológico, nosso organismo necessita isso, é produzido no nosso intestino. O que as pessoas têm que ter é a questão comportamental, né? Pedir licença, ir até o local adequado. Porque os gases, além da questão intestinal, que as pessoas têm muita vergonha e se incomodam muito com isso também, a gente também tem que tratar o que vulgarmente, né? A gente está falando com as pessoas, a gente chama de eructações, que são aqueles arrotos, né? Que também, às vezes, até com odores horríveis. E que a gente, na verdade, tem que cuidar disso, né, Cátia? Se a pessoa está tendo isso como desconforto, se está atrapalhando a sua vida social, a sua vida profissional, precisa procurar um profissional, porque é uma coisa super simples, que, às vezes, pode estar mascarando situações e, às vezes, as pessoas se preocupam e vão para os hospitais, achando que estão infartando, dores absurdas. Achando que é um infarto, tamanha a dor. Exatamente. Que engraçado. Engraçado, não é uma palavra certa, não é engraçado, né? É terrível. Quando a gente percebe que a pessoa começa a sentir dores no peito, dores localizadas em regiões que você não imagina que sejam gases. Exatamente. É porque o intestino está na região abdominal, mas o excesso do gás começa a aumentar o volume abdominal e comprime o músculo, que a gente tem um músculo que divide o tórax do abdômen. E essa musculatura, dependendo do grau de irritação, leva a uma dor, uma dor muito forte. A pessoa acha que está sendo sufocada, acha que está infartando. Mas é normal as pessoas eliminarem quanto de gases por dia? Então, não existe, assim, uma regra geral. Existe um trabalho que mostra, que se diz que em torno de 10 a 20 flatos, que a gente fala, né? De gases por dia. Isso não é uma eliminação normal. Mas isso aí é a regra de cada um. O importante é cuidar disso, é nada mais é do que dieta. E ficar atento ao que você come, que te dá essa fermentação. Exatamente. E aí, Katia, o que é importante, né? É uma situação engraçada, porque a gente sempre vem aqui e busca a dieta saudável. E a dieta saudável vai levar para isso. Então, as pessoas procuram muito consultório e falam, mas doutor, eu como direitinho e aí a partir daí eu mudei meus hábitos e comecei a ter gás. Mas aí come brócolis, couve-flor. Leguminosas em geral. Ovo cozido e feijão explode, né? Então, são situações que assim, existem várias dicas, é importante. A pessoa não pode eliminar. Vou parar de comer vilha, vou parar de comer lentilha, vou parar de comer feijão, não vou comer brócolis, couve, cebola, porque dá muito gás. Não. Só a forma do preparo. Então, por exemplo, uma dica simples que a gente fala, porque o que acontece? Essas leguminosas, elas possuem o carboidrato, é o que acontece, teria que ser digerido no estômago. Não digere, não consegue absorver no estômago e vai para o intestino. A hora que fermenta, lá no intestino, esse carboidrato, ele por uma dificuldade de hidratação, vai formar esse excesso de gás. Então, o que a gente precisa é hidratar melhor as leguminosas. Então, uma dica simples, vai fazer o feijão, enche de água e hidrata bem. Aí você joga fora aquela água. Deixa ele de molho. Joga fora aquela água e hidrata de novo, porque você vai facilitar a quebra dele que não acontece. No caso do brócolis, cozinha no vapor? Cozinha no vapor. Isso tudo vai ajudar a degradação, porque acontece, são duas situações difíceis. Primeiro, porque o estômago não consegue degradar tudo. E aí vai até o intestino, onde essa degradação com as bactérias do intestino vai produzir mais gás. E a outra situação, aí é hábito, é comportamento. Como as pessoas se alimentam. Primeiro, falar demais durante a refeição. É, e a gente fala, né? Morre de rir. Para tudo, morre de rir. Então, você engole. As pessoas acham que não, mas o ar que a gente está conversando agora, a gente está engolindo. E isso vai aumentar os gases. Outra situação é má mastigação. Quando a gente sempre conversa aqui, a primeira fase é o quê? Mastigar bem os alimentos. Por que mastigar? Porque você ajuda o seu estômago a já digerir. A pessoa vai ter menos formação de gases. Vai com certeza se sentir melhor. Olha, a gente tem uns mitos e verdades aqui, para você encarar e se situar bem. E ver se tem muita coisa que você achava que era verdade. Pode ser mito, ó. O primeiro deles, a origem principal dos gases no estômago é o ar engolido durante as refeições. Verdade. É verdade, né? Acabamos de falar isso. E isso ainda associado à questão de hidratação, que a gente sempre fala. Fundamental hidratar bastante, bastante líquido, para ajudar essa degradação e diminuir a questão dos gases. Mas líquido não é refrigerante, quando a gente fala isso. É, aí é pior de tudo. Refrigerante, cerveja, cheio do quê? De gás. Vai fermentar. A pessoa que possui essa dificuldade tem que eliminar isso. Fora que é melhor um suco de uma fruta saudável do que partir para refrigerante. Apesar que algumas frutas também causam gases, né? Fermentam, né? Isso, é a fruta que vai fermentar mais. Então, algumas coisas a gente pede para evitar. Melancia acaba propiciando esse tipo de situação. Então, sempre ter uma dieta equilibrada em que você não exagere, você não pode excluí-las da refeição, entendeu? Mas é sempre a questão de procurar, a gente faz uma orientação nutricional em cima disso e a própria pessoa, ela acaba percebendo. Ou então, não consumir, vamos dizer, melancia logo depois do almoço. Então, um dos lanches da tarde ou de da manhã. O doce, para as pessoas, as pessoas têm muitos gases. Ah, açúcar é terrível, né? Porque o açúcar vai fermentar demais. Carboidrato e açúcar. Aí pega um pedaço de uma torta e come aquilo todo o tempo. Não, precisa saber o momento certo de regras. Come uma massa no domingo com bratiola, qualquer carne. Depois de sobremesa, você come dois, três tipos de sobremesa. No final da tarde, final da tarde não está aguentando. Exatamente. E aí a pessoa acha que é normal que isso aconteça. Isso é um sinal que a gente está escolhendo errados alimentos, né? Exatamente. Tem que se alimentar porque você está prejudicando, né? Você tem que ter essa formação, mas você tem que dividir, balancear a sua dieta, porque senão você vai começar a longo prazo a ter dificuldades. Vai alterar o seu intestino, altera a flora bacteriana e vai trazendo intercorrências mais para frente. Vamos para mais um mito verdade? O próximo, qual é? Chá de camomila ajuda na redução dos gases. Isso, aí é um mito. É mito, né? É, porque o que acontece? Os chás são bons, é que as pessoas se acostumam com camomila. Se for para preferir, é melhor chá de erva cidreira, chá de erva doce, porque aí esses chás, sim, além da hidratação que você já tem no chá, são ervas que ajudam nessa... Porque o gás, o que acontece? Se formam bolhas, para a pessoa que está em casa entender, é como se fosse aquela bolha do detergente que você lava ou da mão que você lava, fica na pia, aquele monte de bolinha grudada ali. Isso fica dentro do estômago ou fica lá no intestino. Então, para ajudar a quebrar essas bolhas, o detergente melhor que existe para a gente para quebrar essa ligação é a hidratação. Ou algumas dessas ervas que, na verdade, o melhor é a erva cidreira ou erva doce. E o chá de orégano? Dizem que é bom. O chá de orégano também, pode utilizar, não tem problema nenhum. Para mim é ótimo para o estômago. Isso, porque ele ajuda... Então, quando você está com aquela queimação, toma um chazinho de orégano. Isso, é questão igual hoje da couve. Então, a couve é algo que faz bem para o estômago, só que em excesso, ou a fibra dela pura, vai trazer dificuldade para o gás. Mas você não pode evitar, mas a couve hoje em dia é batida. Se você bate, é muito comum a gente ver aqueles copinhos com couve, com suco de abacaxi e couve. E deixar de mãe, você bate em tigera, sabe aquelas forminhas de gelo? Você deixa em quadradinho, põe um quadradinho de manhã. Põe um quadradinho, isso vai ajudar. Para o estômago é bom e não vai formar o gás, porque você já triturou a couve, você diminuiu aquela questão. Uma fibra que deixa. Isso, exatamente. Então, é a questão da leguminosa. Você ajudar o seu organismo a triturar antes de chegar no intestino e ter o trabalho maior, um local que vai estar cheio de bactéria e vai acabar propiciando a formação de gás. Se a gente lembrar, hoje em dia os pediatras falam justamente o oposto. Mas nossas avós falavam para dar para os bebês chá de erva doce, porque ajudava a ficar livre da cólica. Para beber não pode de jeito nenhum, só leitamento materno. Mas depois a gente pode, né? Depois é importante, exatamente. Vamos para mais um mito verdade? Vamos ver o próximo qual é. A falta de lactose favorece o crescimento da flora bacteriana. Será? Volta e a gente vai saber que o doutor Eduardo, se isso é verdade ou não. Agora, verdadeiro, doutor Eduardo Greco, vamos lembrar se é mito verdade? A falta de lactose favorece o crescimento da flora bacteriana. Isso, aí a gente já fala de uns pacientes, né? Que são aqueles intolerantes à lactose. Porque a lactose é uma enzima que vai ajudar na degradação. Leites, derivados, né? Então a falta dela vai favorecer e a pessoa vai ter mais gás. Aí a gente usa com duas patologias que estão mais associadas, que não só a questão alimentar. Que é intolerante, os pacientes intolerantes à lactose. Eles não produzem. E a questão dos pacientes também com síndrome de intestino irritável, que hoje é uma questão muito comum. Que é aquela síndrome da pessoa que tem o lado emocional, acaba descarregando. Você faz tudo, você faz exame. Não adianta, né? Você vê, mas aí a pessoa é adulto jovem, extremamente estressada, com uma vida ativa importante. Que às vezes tem uma alimentação com dificuldade. E que a gente também tem um excesso disso. E aí, na síndrome do intestino irritável, tem que controlar o estresse, né? Tem que controlar o estresse. Porque senão não vai conseguir nunca chegar ao equilíbrio, né? Mas tem que voltar, olhar onde está trabalhando, se gosta daquilo que faz, reorientar as questões, fazer atividade física. Isso é importantíssimo também para a questão dos gases, hidratação, atividade física, porque é movimentação também. Se você se alimentar, ficar parado ali esperando, vai formar mais e aquilo vai se aumentando. E a pessoa tem, às vezes, vergonha de eliminar, de procurar um banheiro. E aquilo vai trazendo mais dor e trazendo transtorno importante. Mas se a gente analisar friamente, as facilidades da vida moderna complicam a saúde da gente. Não, totalmente. Porque é controle remoto. Você sente a você... Exatamente. Tem gente que tem um absurdo de até na cortina tem controle remoto. Tem para tudo. Luz, né? Banheira, assim... Você bate a mão e ela apaga a luz e não levanta mais para nada. Essas coisas estão prejudicando e muito. Então é importante mudar alguns hábitos, né? Que a gente fala assim para a pessoa, não precisa ir para uma atividade física que você não goste, procurar uma cadeirinha. Mas caminhar, se movimentar em casa, não ficar o tempo inteiro no sofá, isso é importantíssimo a gente fazer. É. Agora, isso tem que ter um estímulo, né? Do dia para a noite que você vai conseguir se sentir extremamente prazeroso e fazer uma atividade física que você nunca fez, né? Não, tem que começar de alguma forma, né, Cati? Uma coisa que você tocou quando você falou dos lactantes, e com certeza em casa as pessoas têm isso mesmo. Eles têm mais do que a gente, né? Por que que chora, por que que tem aquela cólica que é difícil? Isso acontece por duas situações. Primeiro que geralmente a gente favorece mesmo o aleitamento materno, e vai ter uma dificuldade maior, porque eles estão em um processo de formação intestinal. O estômago, o intestino, o corpo não está preparado para o alimento ainda? Não, é tudo novinho ali, então esse processo todo chega um determinado momento que a criança vai chorar mais, vai ter mais dor. E aquelas manobras que a gente já aprendeu, de pôr um paninho quente, isso vai ajudar a aliviar, de dar o chazinho no intervalo que já está permitido pelo seu pediatra. Então, é normal os bebês terem essa incidência maior. Sem falar nos bebês tensos, que isso existe também, né? Não, também tem tudo isso, né? É característica pessoal, né? Cada um. Porque é um serzinho pequenininho que a gente não tem problema. Não, já vai formar, já vai formar de alguma forma, com certeza. Então, quer dizer, ficar atento também a isso, vai ver? A luz incomoda o bebê, ele fica nervoso por isso. Que ambiente que você está, horário de banho. O excesso de ruído. Exatamente. Então, é importante para tudo, né? Tanto para o bebê quanto para a gente. Sim. Você não precisa ser extremamente programado com horários, mas planejar o seu dia, né? Entender que tem um horário para o banho, horário para a refeição, horário para trabalhar. Quanto mais você conseguir seguir essas regrinhas básicas, você ajuda o seu organismo também. Porque senão é um monte de informação para ele também, horários errados, alimentos errados, frutas não preparadas, vai trazer problemas. Agora, você disse algo que é importante, frutas. Hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas com essa correria do dia a dia, tem preguiça de descascar uma fruta. Não, pelo amor de Deus. Aí é tudo suco industrializado? Não. É tudo na garrafinha, é tudo na tetrapaque? Kátia, o mais importante, as frutas são maravilhosas. O açúcar dela, a frutose, é espetacular. Então, a fruta vai só te trazer benefícios de hidratação, vai te trazer o benefício da fibra. É um alimento super, hiper saudável e que você não tem restrição. É cheio de nutrientes, né? Exatamente. Tem frutas que vão levar à prisão de ventre, que o intestino funciona menos, tem frutas que soltam o intestino. Por exemplo, uma mão é bom para a pessoa que tem intestino preso, não pode, tem que evitar jabuticaba aquele que tem intestino preso. Então, é só seguir a regra, mas a fruta em geral tem que ser totalmente, é a coisa que a gente precisa estimular o tempo todo, estimular nossas crianças para evitar só pipoca, só sorvete, sabe, descascar a fruta, né? A gente conversa com as mulheres. Deixa picadinho na geladeira. Deixa picadinho, estimula seu filho. Põe lá um melãozinho bom, um morango, ele vai gostar daquilo. Se você estimular de pequeno, você vai criar essa cultura. Mas se você comer junto, né? Exatamente. Você põe um melãozinho para ele, um moranguinho para ele, você come sorvete, ele vai achar que o sorvete mais gostoso. E só olhar de cara feia, exatamente, não tem como. Então, a gente precisa estimular isso daí mesmo. Temos mais um mito ou verdade, vamos ver mais um? Não soltar gases pode ser um alerta de problema. Volta o doutor Eduardo Grego para dizer se isso é uma verdade ou não. Agora, a gente vai formar o gás. Isso é inevitável. Inevitável. Qualquer tipo de alimentação em maior quantidade ou menor quantidade, de acordo com o que a pessoa se alimenta, se está regrado, ela vai formar. As pessoas não podem querer ter, ah, eu tenho vergonha, não. Você é necessário e precisa soltar os gases. Se a pessoa começa a ter dificuldade para isso, é sinal do quê? De obstrução. Quer dizer, o intestino pode estar obstruído, fechado em algum canto. O intestino está fechando por algum motivo, que aí pode ser um problema inflamatório, simples, uma reação inflamatória, que existe uma série de doenças, ou já podemos pensar... Em casos mais sérios, né? Em casos mais sérios, do tipo um câncer, que forma uma obstrução, fecha o intestino, e um dos sintomas iniciais, mas que já que o câncer já está em uma fase mais avançada, vai ser a parada da eliminação dos gases. E aí é bom a gente lembrar o quanto que os exames todos são extremamente importantes para todo mundo. Colonoscopia, assim como endoscopia, as pessoas falam, ah, é chato. Gente, legal a gente ir no cinema, fazer exame é primordial. É, e prevenir, a gente conversa muito com os pacientes, né? Hoje existem regras, a partir de 40 anos, 50 anos, você procura o médico, quando precisa fazer o exame. E prevenir não é que você não vai ficar doente. A gente precisa passar esse recado, porque as pessoas falam, ah, eu vou lá, faço o exame para eu não ficar doente. Não, não é isso. É para você ver se você está doente o quanto antes, né? Exatamente, ó, descobri uma doença na hora certa, no momento certo, você vai lá, trata e se cura. As pessoas têm que ter isso na cabeça, ah, não, eu não preciso procurar porque eu não sinto nada. Mas é não sentir nada que pode estar parecendo alguma situação diferente lá, cara. Isso é medicina preventiva. Exatamente. Se você quer viver mais e melhor, é desse jeito que a gente consegue, né? É o mais importante, exatamente. E o certo dizem que a gente deveria começar a ter uma consulta com um geriatra, que é quem vai preparar a gente para a terceira idade, aos 30 e poucos anos. É, é assim porque a expectativa de vida hoje aumentou muito. Então, as pessoas antes com 40, 40 e poucos anos já não tinham essa expectativa que existiu hoje, porque a medicina avançou. Então, a partir dos 40 anos, as mulheres, de certa forma, já fazem um certo acompanhamento. É, a gente vai mais, praticamente. E para os homens, a gente solicita já. A partir dos 40 anos, uma endoscopia, uma colonoscopia, exames gerais e você, não é que você vai procurar. As pessoas selam muito isso. Mas eu vou no médico para procurar a doença. A gente precisa quebrar esses mitos. Você não está procurando nada. Quem procura, acha. Não é isso. Mas é importante achar no momento que existe uma solução. Quem procura, encontra tempo. O que é diferente. Porque se a doença já está lá, você procurando ou não, ela já está instalada. Exatamente. Então, não tem que ter medo do diagnóstico. Você tem que ter confiança no médico. Você tem que ter confiança, acima de tudo, no diagnóstico dele. E fazer a sua parte, que é seguir direitinho todas as indicações. E aí, a saúde vai ser consequência das boas escolhas, né? Exatamente. Não tem jeito. O tempo todo. Doutor Eduardo Greco é cirurgião gastroenterologista. É claro que ele volta mais vezes. Quer saber um pouco sobre o trabalho dele? Tem o site, que é o www.leforte.com.br. Leforte.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu que quero agradecer. Obrigada mesmo.